Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. O que é essa sensação de que a criminalidade está crescendo cada vez mais? Porque não só a sensação, como a gente percebe que a ordem, da ordem, ela se inverteu. O bandido, ele vai fazer uma tabela de débito e crédito. Oportunidade e perda. É simples assim que a cabeça do bandido funciona. Eu vou aplicar a minha energia, o meu tempo, para adquirir aquilo. Seja um relógio, um celular, dinheiro, invadir uma casa, matar alguém, estuprar, enfim. Roubar, estupir, corromper, corrupção. Eu vou fazer. E aí eu vejo quais são os revéses, qual é a punição. Ele põe na balança. Se aqui tiver mais vantagem, o matar, o roubar, o corromper, o estupir, torturar, enfim, o estuprar tiver mais vantagem do que a punição, ele vai fazer. Simples assim. Se a punição for mais severa, mais rápida, mais contundente, com exemplos, muitos desses aqui não vão fazer. Ah, vai zerar? Não. Mas você vai diminuir demais aquele grupo que se sente tranquilo para fazer. Isso você vê na humanidade. Isso você vê na história dos países. Ah, então se você for muito severo, vai zerar? Claro que não. Você vai ter aqueles que, independente do que aconteça, ele vai escolher o lado da maldade, da bandidagem. Ele vai escolher a qualquer jeito. Ele jamais vai se submeter a trabalhar, a ser uma pessoa honesta e tudo mais. Não tem. Ou porque ele também tem o desvio de personalidade, como eu disse, lá tem 5%, 10%, que, independente do cenário, ele vai fazer. Agora, quando você está numa situação onde você vê a ordem com a ordem invertida, ou seja, ele olha e ele fala como o bandido está sendo tratado, como o policial está sendo tratado, como as leis estão sendo tratadas. Existe uma punição ou há um abrandamento? Falei hoje isso com a doutora Rosângela, a perita doutora Rosângela Monteiro. Falei isso com ela hoje. Eu falei, quando a pessoa percebe que o crime compensa, ele volta a cometer e outra, ele inspira outros a entrarem na bandidagem. O que faz a... Porque muita gente fala assim, vamos falar o quê agora? Como é que nós vamos proteger as meninas e os meninos que saem da escola? Vamos botar um policial para cada um? Vamos ter uma Kombi lá? Uma Kombi, nem existe mais. Vamos ter um transporte obrigatório, gratuito, que o Estado vai prover, para que as pessoas sejam monitoradas? Vamos botar um chip em cada criança? Vamos ter lá um transporte escolar? Vamos botar... Aí, mas Ricardo, as pessoas estão entrando na escola e matando. Vamos botar o quê? Vamos botar um policial em cada escola? Vamos botar uma porta de detetor de metal? Não é isso que funciona. O que funciona é o exemplo. Porque o bandido sempre vai arrumar uma maneira. Ele vai pegar depois no parque, ele vai pegar na academia, ele vai arrumar outras situações, ele vai pegar a pessoa no ponto do ônibus. Vamos fazer o quê? Um detetor de metal no ponto do ônibus? Vamos fechar o ponto do ônibus? Vamos blindar os ônibus? O que nós vamos fazer? Você está entendendo como isso não funciona? O que funciona é o comportamento, o psicoportamental de cada um ali. É como a sociedade enxerga a justiça sendo aplicada? Quais são os exemplos que nós temos? Quais são os exemplos que nós temos para a base? Qual que é a grande base? Família. Como é que o Estado olha para a família? Ele é a favor ou contra a família? Ele é a favor ou contra os costumes? Ele é a favor ou contra a religiosidade? Ele é a favor ou contra a nossa propriedade de nação, de patriota, de nos abraçarmos e sermos companheiros de história, de nação? Como é que é enxergado isso? Há um fomento disso ou há uma ridicularização disso? Os bandidos são tratados com rigor da lei? Ou as penas sempre têm algum jeito de ser anulada, de ter um regresso de pena, de você ter atinuantes, de todos têm direito? Como é que a bandidagem é tratada? E como o cidadão comum é tratado? Porque não adianta soluções paliativas. Acontece alguma coisa numa escola? Não. Então acho que nós temos que colocar um policial em cada escola. Vamos colocar um detetor de metal. Vamos agora que as crianças não andem mais sozinhas na rua. Vamos ter ali um transporte escolar blindado. Não é isso, cara, que funciona. Isso são coisas. O que detém o bandido é o comportamento que ele percebe daquela sociedade. Como que aquela sociedade trata bandido? Como que aquela sociedade trata os condenados? Como que a sociedade trata aquelas pessoas que cumprem pena? É isso que faz as pessoas falarem Opa, eu não vou fazer porque se me pegarem eu estou lascado. Agora, se a pessoa percebe Cara, vale muito a pena eu encarar a contravenção, o crime, o mutilar, o roubar, o matar, o corromper, Porque tem grandes chances de, primeiro, não ser pego e se for pego, Tem grandes chances de eu voltar para a sociedade muito rapidamente. É assim que se educa um bandido. Simples assim, cara. E é você que vai escolher. É você que vai escolher. Você como povo. Que país que você quer formar? Que futuro que você quer formar? O que você quer aceitar como pátria? Porque você aceita uma coisa e a sequela é essa. A sequela é essa, cara. É o cara se sentir confortável a fazer o que quiser. Porque ele sabe que o sistema implantado vai ou punir ou proteger. Simples assim. E, de novo, as bases mais sólidas, desde os tempos imemoriáveis, É a família. É a valorização da família. É a valorização do religare, da fé. É a valorização da pátria, das histórias, das raízes, Dos nossos heróis, da construção da nação, da nossa língua, Da nossa língua pátria, nossas origens, Que nos faz nos unir, como brasileiros. Você entende isso? Quando tudo isso, os nossos costumes, Quando tudo isso é jogado na berlinda, O futuro é esse que a gente está vendo semana a semana. Não é mais algo esporádico. É semana a semana. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, O link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, Inscreva-se agora no canal.